Você está em busca dos melhores modelos de lixadeira roto-orbital da Makita? Neste vídeo, vou mostrar os 5 melhores modelos. Antes de prosseguir, não esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos ao vídeo. Em quinto lugar, a lixadeira roto-orbital Makita B06030 é uma ferramenta profissional de 310 watts com ajuste de velocidade variável, proporcionando oscilações por minuto de 4 mil a 10 mil. Sua característica marcante é a redução da vibração e eficiência na remoção, combinada com o sistema de coleta de pó que mantém a operação limpa. A ergonomia aprimorada facilita o manuseio, especialmente o controle do disco, e o controle eletrônico de velocidade ajusta-se de acordo com o material. O duplo isolamento aprimora a segurança, e a lixadeira oferece fácil conexão com coletores ou aspiradores de pó. A fixação das lixas é autoaderente, usando velcro, tornando o encaixe mais eficaz. Com sua versatilidade para trabalhar em madeira, metal e plástico, e dimensões de 30 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 18 centímetros de altura, pesando 2,3 quilogramas, a Makita B06030 é uma escolha sólida, especialmente quando adquirida com um coletor de pó para facilitar a limpeza. Em quarto lugar. A lixadeira Makita DBO 180Z é uma opção sem fio, destacando que é realmente indicada para trabalhos que requerem mobilidade e é ideal para renovar fachadas de pintura e carpintaria externa. Com uma granulação de 1, com um peso leve de apenas 1,3 quilogramas, é apropriada para trabalhos mais leves. Para necessidades de lixamento mais robustas e profissionais, existem outras três opções mais pesadas e robustas disponíveis. A Makita DBO 180Z é uma escolha conveniente para tarefas que exigem portabilidade e facilidade de uso, enquanto as opções mais pesadas da Makita são mais adequadas para trabalhos intensos e profissionais. Em terceiro lugar. A lixadeira orbital Makita B05041 é uma excelente escolha para aqueles que buscam potência, velocidade e desempenho. Possui um diâmetro cerâmico de 1,5 polegadas e oferece velocidade variável. Com uma alça central de fácil ajuste, proporciona aderência e controle, tornando-a ideal para marceneiros e carpinteiros, especialmente para trabalhos de acabamento. Seu motor potente, com esferas seladas de grande porte, aumenta a durabilidade da ferramenta, enquanto o mostrador de velocidade de fácil visualização permite controlar a intensidade. Uma das principais vantagens é o interruptor de gatilho de dois dedos, que oferece conforto ao usuário. Além disso, a lixadeira não deixa marcas circulares, e sua almofada mantém a velocidade após a inicialização, facilitando o acabamento. Ela também é projetada para acessar lugares de difícil alcance e possui um sistema eficaz de coleta de poeira, mantendo o ambiente limpo durante o trabalho. A aderência emborrachada reduz a fadiga do usuário, embora o peso seja superior a 2 kg. Com dimensões de 10,8 polegadas de comprimento, 4,8 polegadas de largura e 6 polegadas de altura, a Makita B05041 é perfeita para tarefas de lixamento que exigem versatilidade e eficiência. Em segundo lugar, a lixadeira Orbital Makita 110W B05031 é uma opção que se destaca pela ausência de pontos negativos, oferecendo uma construção robusta, excelente ergonomia e eficiente coleta de poeira, o que a coloca na segunda posição desta lista. Projetada para trabalhos intensos, é perfeita para lixar madeira, MDF e compensados, sendo amplamente utilizada em grandes marcenarias, mas também adequada para trabalhos menores. Com uma potência de 300 watts e uma taxa de oscilações por minuto de 12 mil, é uma excelente escolha para aumentar a produtividade. Ela é versátil e adequada para uma variedade de aplicações, desde que o usuário esteja familiarizado com a ferramenta. Uma das principais vantagens do modelo B05030 IFEM 1 é seu corpo emborrachado, que oferece conforto ao operador. Além disso, é silenciosa devido ao isolamento duplo e tem um design compacto, resistente e de fácil manuseio. Com um diâmetro de base de 123 milímetros e um diâmetro de órbita de 125 milímetros. A lixadeira destaca-se por sua qualidade geral e é uma opção atraente para quem busca uma ferramenta confiável para lixar diversos tipos de materiais. Em primeiro lugar, a lixadeira Orbital Makita B0541 é uma ferramenta que se destaca por não apresentar desvantagens, oferecendo uma série de benefícios, incluindo leveza, potência e ergonomia. A lixadeira, projetada para trabalhos intensos e profissionais, é adequada para acabamento em madeira, MDF e compensado, bem como para uso em grandes marcenarias. Com uma potência de 300 watts e uma taxa de oscilações por minuto de até 12 mil, essa ferramenta é notável por seu corpo emborrachado, que proporciona conforto ao operador. Além disso, a lixadeira é duplamente isolada, garantindo baixa emissão de ruído, compacta, limpeza, resistente e fácil de manusear. O controle de velocidade permite trabalhar com precisão e qualidade. Seu diâmetro de lixa é de 12,5 cm, e o diâmetro de base é de 12,3 cm. Com dimensão enômica facilita o acesso a locais de difícil alcance, ao mesmo tempo em que aumenta o conforto do trabalhador, reduzindo a fadiga durante o trabalho. A lixadeira B0541 da Makita ainda vem acompanhada de lixa, coletor de pó, punho e manual de instruções, tornando-se a opção líder da lista devido a todas essas características. Agora que você já sabe quais são os melhores modelos, na descrição deste vídeo, estão os links de cada produto com o melhor preço e segurança. Muito obrigado e até a próxima!